Oi gente, bebês famílias aqui no meu canal. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de responder as perguntinhas de vocês. E gente, olha, aqui está a minha celular com as perguntinhas e eu vou falar algumas perguntinhas. Vai, tá a primeira. Vai. Oi, Yasha. Vamos começar da primeira. Jamile Fernando. Ela perguntou assim. Que dia que você faz aniversário? Faço dia 21 do 8. Segunda. Mel, se inscreve no meu canal? Sim. Qual é o seu signo? Léo. Porque seu pai não aparece nos vídeos. Ele tem vergonha. Ele não gosta de aparecer nos vídeos, gente, mas ele aparece nos vídeos grandes quando a gente faz alguma rotina, alguma coisa assim. Tá bom? E obrigada pelas perguntas, Jamile. Beijo. Kiara Paula. Você é gentil demais. Ah, peraí. Você é gentil demais. Só apostou em entrar no seu canal. Amei. Gosto muito de ti. Você é muito linda. Ela só no senhor. Obrigada. Obrigada. Brinca com Nela. Falou. Oi. Nós amamos o seu canal. Nós também amamos o seu canal. Também pegamos bastantes vídeos com vocês também. Sim. É muito divertido. Quantos vídeos vocês gravam por dia e como se organizam para isso? Beijos. Beijos. Nela. A gente grava os vídeos, acho que tem dia que a gente grava 10, tem dia que a gente faz 20, tem dia que a gente faz 15. Nós organizamos a partir de, tipo, a gente grava meio dia e seis horas da tarde. É esse o horário que a gente grava os vídeos, tá bom? Beijos. Mas é beijo. Diana colocou um monte de coraçãozinho. Faz um coraçãozinho pra Diana. Jijubinha falou. Com quantos anos você começou o canal? Amo o seu canal. Com seis aninhos eu fazia o meu canal de brincadeira, dançando. E fazendo aqueles vídeos lá de antigamente, gente. Era de pop-it, né? É, de pop-it, fiz de toys, né? Que eu não tinha muitas, eu tinha, acho que um pop só. Mas um pop-it já basta. É. Não sei. Manda beijo pra ela. Beijos. Um usuário aqui falou assim, eu fico impressionada com você. Muito obrigada. Rebeca Santana, oficial, perguntou. Melissa, qual foi a sua inspiração pra criar um canal no YouTube? Bom, gente, eu começava com a Luluca. A Luluca ou as outras menininhas que eu assistia. Só que a Luluca foi quem me inspirou. Que eu tava fazendo vídeos de jogos e outras coisas. Isso. É, vamos pra próxima perguntinha. Tá, LD, LDs oficial. Como foi sua reação quando você percebeu que começou a crescer muito no YouTube? Gente, eu pirei, né? Porque eu tenho só que agradecer minha irmã. Porque ela fez eu crescer, né? Porque todo mundo gostava de ver as luzes. É, pra quem é das antigas, né? Começou a nos seguir, né? A partir do momento que eu comecei a gravar os vídeos com a Melissa, né? Pra ajudar ela a monetizar o canal e bater o sim nos inscritos. Foi quando eu tava grávida, né? Da Lorena. E desde então a gente não parou mais, né? Então a gente gravou os vídeos e a Lorena participou de quase todos, né? Talvez ela não participa, porque ela tá dormindo, ela tá brincando. E às vezes não dá. Mas é isso. Próxima perguntinha. Fado Planeta das Gêmeas. Qual a sua música favorita? A minha favorita, de agora meu irmão, é Maria Maria. Ela gosta muito dela. Segunda perguntinha. Quando a sua irmãzinha crescer, ela também vai ter um canal? Sim. E ela gosta muito de gravar vídeos. Quando a gente tá gravando certos, ela ama. E é isso. Acho que quando ela tiver com um aninho, mais ou menos, ou dois aninhos, a gente vai abrir um canalzinho pra ela também. E a gente também vai abrir um perfil lá no Instagram, que eu vou pensar no nome também. Sim, vamos abrir um pra ela. assim, que é, já era pra ter aberto esse perfil, né? Mas a gente vai abrir já já. E aí vamos colocar no canal também pra vocês. Quantos anos o seu canal tem? Meu canal tem, vai fazer quatro anos agora. Porque eu comecei ali em 2021. Isso. Aí vai fazer quatro anos. Ela também perguntou qual, é, qual a sua cantora favorita. Minha cantora favorita é Ana Castelo. Pretende fazer um clipe? Preto. Quem sabe mais pra frente, né? Fazer uma música, né? E gravação de um clipe. Passa pra ser tudo, né? É. Eu não sou muito de cantar, mas eu gosto muito de dançar, sabe? É a minha coisa preferida é dançar. Ela falou, espero que me escolha. Eu ficaria muito feliz. Manda beijos pra ver. Ai. Beijos, Beca. Foi escolhida sim. Vamos colocar suas perguntinhas na tela. Todas. Todas. Vai ficar todas aqui na tela, tá bom? Bora lá. A Aloysio Santos falou, amo vocês. Também amamos vocês. Beijos. Tina Rodrigues falou, você é muito linda. Ah, muito obrigada. Você também. Alessandra Geraldo falou. Oi. Sou Anduniters. Sou Anduniters. 22. Vamos colocar aí na tela, vocês vão ver. Sou da sua mesma cidade. Gosto de você e sua família. Sou muito sua fã. Moro na mesma cidade que a Piracicaba. Que bairro você mora? Você pode me seguir? Pega as uvasas que você faz e posta. Obrigada pelo carinho, né? A gente não gosta de falar quando a gente mora, né? Por questão de segurança. Mas moramos em Piracicaba também. Onde você também mora, né? E ficamos felizes, né? De ser uma pessoa que também tem um canal no YouTube, né? Imagina se a gente se encontrar. E já pensa em se encontrar? Vamos gravar vários vídeos juntas, tá bom? Sim. E obrigada pelo carinho, né filha? Sim. Bota beijo. Bora lá. Camila Ney. Lindas. Demais. Obrigada. Obrigada. Vlog da Sá. Pra qual série você vai, Belice? Eu vou pro quarto ano. E eu tô muito feliz com a minha irmã. Amém. Eu vou comprar meu material escolar. E vamos gravar tudo pra vocês também. Sim. Então vamos responder as perguntas. Depois a gente conversa com eles sobre isso. Qual o seu ídolo ou ídolo favorita? Bom, eu tenho... Posso falar o desenho aí? Pode. Bom, eu tenho o Rafa e o Luiz. Que eu gosto muito do canal deles. Eu me inspiro também neles. Quero fazer todas as coisas que eles fazem mais pra frente. Que eu vou pegar um monte de coisas pra fazer. Trolagens. Mais pra frente minha irmã vai estar mais grandinha e eu vou fazer também. É que o Luiz vai se mudar de casa, pessoal. Então... E também vamos fazer essa turma também da casa, né? É. Segundo, é a Emily Vick. Eu me inspiro muito no canal dela também. Que eu quero ir fazer as trollagens e também os desafios que ela faz. Eu gosto muito do canal dela. Você tem TikTok? Eu tenho, só que o meu TikTok foi banido. E eu tenho ele no celular, porque eu gosto de ficar vendo meus outros vídeos. É, na verdade, ela só assiste vídeos no TikTok, ela não grava. Porque a gente já fez três contas lá e não sei o que aconteceu. Eu assisto mais quase. E tá banindo, né? Muito. Mas é isso. Vou ficar muito feliz se você escolher minha pergunta. De novo. De novo. Um beijo e foi escolhida sim. Tá aqui na... Aqui que a gente responde todas. Não deixa bem no dia. É, ninguém vai ficar de lado. Bora pra próxima. Vitória e Clarice. Melissa, você tem quantos anos? Agora é o seu grupo preferido. Quantos anos você tem? Eu tenho nove anos. Qual é o seu grupo preferido? Só um. Só um. Só um. Então, Emily Vick. Qual é o seu sonho? Manda beijos. Ah, eu não tenho vários sonhos, mas eu vou falar... Tem vários sonhos, né? Mas eu vou falar um novo. Que é, tipo assim... Ah, de eu ir sempre... De comprar um carro e parar de ir de ônibus pra minha outra cidade. E ficar com um carrinho, né? Pelo menos. Tem vários sonhos, né? A gente tem sonho de ter nossa casa, ter nosso carro, né? A gente também... A gente vai conquistar tudo isso. É. A gente vai conquistar tudo isso. E vocês fazem tudo parte disso, né? Porque vocês sempre estão aí nos acompanhando, né? Sim. E é isso. Nunca vamos esquecer. E vai ser por causa de vocês que a gente vai comprar nosso carro. Que eu pergunto. Um beijo, Vitória. Um usuário do YouTube falou... Lindas. Muito obrigada. É, Vandinha Adams. Eu amo seu canal e ele é muito legal. E também espero que você chegue longe com ele. E também sou muito sua fã. E você é muito linda. Espero que esse comentário chegue até você. E chegou. E chegou. Muito obrigada pelo carinho. Eu vi o carinho dela. É, Vandinha. Ah, Vandinha. E tem a foto da Emily V. Que é... É, Emily V. Que te anotar. Ah. Obrigada. Beijos. Outro usuário falou... Melissa, você é de que cidade? Eu sou de Pedacicaba. Ela é de Tainhaém, né? Ela nasceu em Tainhaém. Só que a gente, atualmente, a gente morre em Parcela. É. A Luísio Samos falou... Maravilhosa. Muito obrigada. Vitória... Vitória Conceição. Em qual ano você, sua mãe, seu pai e sua irmã nasceram? Eu nasci em 1997. O pai, ela também nasceu em 1997. Ela nasceu em 2023 e eu nasci em 2014. Isso mesmo. Outro usuário também perguntou... Você é muito linda. Pergunta não, né? Falou. É. Falou, obrigada. Muito obrigada. Vanessa dos Santos, pessoa. A sua placa, você veio pelo correio ou não? Ou não. Explica como ela chegou. É, deixa eu explicar. É, bom, deixa eu explicar. É, depois que ela bateu 100 mil inscritos, eu solicitei a placa, né? Pela página do YouTube. Só a gente solicita a placa. A gente passa os dados da nossa casa. Tipo, o endereço, o número, né? O parque, a cidade. E ela chega em até duas semanas aqui em casa. Ela chega pelo correio também. É. Entendeu? É isso mesmo. Amandinha Oliveira. Fala qual é o seu signo, fofa. Leão. Dia do seu aniversário. 21 do 8. Fala pra mim, fala pra mim seguir, por favor. Segue a Amandinha aí, gente. Fala a idade da sua mãe. A idade da minha mãe é 28, bem velha. Não, é 28. É brincadeira, gente. Brincadeira, tá? E é 26. Ela é bem novinha ainda, tá? Já tem isso. Me segue. Eu te amo muito. Vamos seguir sim. Pode deixar. Sim. Beijos. Próxima pergunta. Aline Oliveira. Qual pessoa você mais ama? Aqui da minha casa, pode falar três pessoas amam aqui? Quem você mais ama? Qual pessoa você mais ama? Ah. Amo muito você, Melissa. Beijinhos. Beijinhos, Aline. Eu gosto muito da minha irmã, porque ela é minha companheira de tudo, né, gente? Você me vai comer pra todo lugar. Ela gosta muito de mim, sim. Eu também gosto muito dela. E eu amo a pessoa que eu mais amo também. É, agora... Tá jogando aqui, gente. Mas eu amo todo mundo, assim, né? Manda beijos pra Aline. Beijos, Aline. Antonella falou. Linda. Muito obrigada. Lolo Blancs. Em qual ano você está? Manda beijo. Eu tô em 2024. Acho que é de escola. Brincadeira, gente. É do quarto ano, gente. Ela vem pro quarto ano, agora. Tayane Pimentel. Você é muito linda. Muito obrigada. Um beijão. Boa, Helena. Para de jogar, porque... Danilo Aguiar Cantor. Danilo Aguiar Cantor. Você mora em que cidade e estado? É... Estado, São Paulo e... Cidade, Piracicaba. Maria do Lu. Melissa, como você conheceu tanto no YouTube, poderia dar algumas dicas? Uma dica? Ter uma irmã. Brincadeira, gente. Olha, se ela sempre ficar gravando muitos shorts... É... A dica que você tem que falar pra ela é assim. Persista. Todos os dias. Grave no máximo de shorts que você conseguir. Por quê? É... A gente só consegue as coisas se a gente... Batalhar. A gente batalhou muito pra chegar onde a gente chegou, né? Tipo, eu insisti muito no canal da Melissa. Quando eu vi que ela queria bater os 100 mil inscritos, eu falei... Vamos gravar, gente. Monetizamos o canal, mesmo quando ela ganhou a placa. E é isso. Persista. Grava bastantes vídeos. Se você conseguir no mínimo gravar... É... É... Cinco ou dez vídeos por dia. É muito fácil. Se você gravar os shorts, é mais fácil, né? É. O Yoko fala. A dica que eu dou é também você gravar bastante shorts. Bastante. Um. E é isso. Persista. É... Ma... Maiana Mai. Falei. O que você prefere? Hambúrguer, pizza ou cachorro quente? Cachorro quente. Qual o seu signo? Melissa. Melissa. É... Leão. Você prefere de qual meta pra esse ano? Qual é a meta pra esse ano? Dois milhões, pelo menos. Dois milhões. Será que já chega a dois milhões? A gente chega a sim. Então, bom. A gente vai conseguir bater a meta, hein? É. Estamos quase batendo um milhão, né? É. Eu acho que a meta desse ano é dois milhões. Mas se não for dois milhões, vai ser um milhão. Então, tá. Quantos anos a sua mãe tem? 26, 25, 24. 24. Vem a bola 24. 24. Vitina. 26 anos. Mel, me manda beijo. Meu nome é Maiana Bai. Manda beijo, Melissa. Tia Option. Manda beijo, Fernanda. Beijo. Nicole é parecida. Quantos anos demora pra você ganhar a placa de 1K? Não, ela não ganhou a placa de 1K. Porque quando, é, nesse, agora não tem mais, né, a placa de 1K. Só a placa parte sem um milho, né, na verdade. Sim. Quantos anos você tem? Eu tenho nove. Minha mãe tem 26 e a Lorena tem oito meses. O que você mais gosta de fazer? Bom, eu gosto de, muito de assistir e de jogar. Esse é o meu vídeo. Luana, Rafaela, Brito. Quantos anos você tem? Sou sua fã. É, eu tenho nove anos. Beijo, Luana. Obrigada pelo carinho. Luana, é, Luana, Rafaela. Luana. Uau. Canal da Ju. Quantos anos sua mãe teve você e a Lorena também? Minha mãe teve a Lorena com 25 anos e o meu, gente, o meu foi com 16 anos. Com 16 anos, eu tive a Melissa. E com 25 anos a Lorena. Quantos anos vocês tem? Eu tenho 26. Eu tenho nove. Vocês gostam do speech? Sim. Eu gosto. Ah, não é, Luana, eu não gosto tanto, não. As cores favoritas de vocês. A minha é vermelho e preto. A minha é rosa e deixa eu pensar aqui em uma. Ah, pode ser preto, sei lá, também. Ou vermelho. Qual a sua cor favorita? Ah, eu gosto de... Ah, não, peraí, muda, muda. Eu gosto de... É, eu falei vermelho? Ah, tá, eu falei vermelho e preto, gente. É esse cara. E branco também. Rosa e deixa eu ver aqui. É amarelo. Rosa e amarelo. Qual o nome da sua mãe e do seu pai? Bom, o nome do meu pai é Edson, mas todo mundo chama ele de Dudu, é o apelido. E minha mãe é Rafaela, só que todo mundo chama ela de Rafa. Mamãe também, tá? E as nossas idades são 26 anos. Eu e o pai dela tem 26 anos. Só que o meu pai é um pouquinho os meses mais novo. Não, ele é só porque ele é três meses mais novo, só isso. Mas ele tem a mesma idade que eu, gente. Sim. O que vocês mais gostam de fazer em família? Em família, a gente gosta de fazer um churrasco, conversar, né? E tem várias... No mercado, quando dá também, né? Várias, várias crianças. Eu brinco com o meu priminho e com os meus... O que você... Qual a comida favorita de vocês? A minha comida favorita é macarrão com salsicha. Eu gosto de arroz, feijão e um bife com batata frita. Só que, tipo assim, a comida que eu mais gosto, que eu gosto também, é o macarrão com salsicha. Eu gosto bastante. Mas a minha preferida mesmo é arroz, feijão e batata frita. E batata frita. Aguardo a resposta de vocês. Manda beijo para a Júlia. Beijo, Júlia. E você também foi escolhida. Todos vocês. Sim. Bora pra próxima. Estuane Cardoso falou, linda. Obrigada. Obrigada. Temporário. Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, por exemplo? Então, eu tenho nove. Em que cidade você mora? Em Pescava. Qual é o nome da sua irmã? Acho que é a sua irmã. Da minha irmã? Deixa eu ver. Acho que é a da sua. Acho que é a irmã. É, a irmã. Bom. Se for a Lorena, tem? É, a Lorena tem oito meses. E se for eu, vinte e seis. É. E eu, nove meses. Você vai para que ano da escola? Eu vou para o quarto ano. Quantos anos a sua irmãzinha tem? Ela tem oito meses. É, oito meses. Você vai mostrar mais vídeos de você sendo prêmio? Hoje. Ela já é prêmio, gente. No YouTube. No YouTube, não. No Roblox. No Roblox. E tem vídeo no canal ela comprando, viu, gente? Eu vou deixar no link aí na descrição. Eu não comprei. Eu não comprei muita roupa porque, tipo assim, ficou bugado o meu rosto que eu quero de novo fazer. E eu nem assim, não dá. Bora lá. Maíra, Camila, falou. Merícia, como você faz para gravar no Roblox? Como tanta gente nas suas stories? Oh. Então, eu uso aquele... É, pelo que fica no meu celular. Que é o gravador de tela. Então, olha aqui para mim. Para mim, meus apelhos. Gente, olha. Deixa eu aumentar aqui mais a luz para vocês verem. Não sei se vai dar para ver. Mais uma. Aqui tem o celular. Aí vocês, olha. Vem aqui. E se não tiver, vocês abaixem, tá? Porque, olha. Aí quando eu abro aqui, olha. Tem o gravador de tela aqui, ó. Bem aqui, entendeu? Aí vocês apertam nele e gravam, tá bom? É, no próprio celular. Se no celular vocês não tiver o gravador de tela, vocês abaixam no Play Store, né? E coloca lá. Gravador de vídeos. É, de vídeo. Pode ser qualquer um, só que o meu não é tipo assim. Ah, fica como uma bolinha assim. Não fica, tá? O meu é já do celular. É isso. Cícera Oliveira falou. Lindas demais. Muito obrigada. Brian Wallace falou. Oh my God, que linda. Você é muito forte. Quer ser meu amigo? Sim. Sim, com certeza. Isabela Trajano, seu signo? Leão. Sua cor favorita? Flávia. O que você mais ama? Na família. Amamos vocês. Espero ser escolhida. Também amamos vocês. Grande beijo. Grande beijo. Alícia Games. Quando você vai fazer vídeo que eu vou jogando Roblox, me adiciona. Gente, então, é pra vocês mandarem aqui. Nesse vídeo mesmo. Mande os meus links, porque tá tendo vaga. Porque eu tirei várias pessoas que eu não tô jogando mais. É, porque, tipo assim, cada vez que ela faz uma live, ela adiciona. Depois ela tem que tirar pra poder outras pessoas jogarem também, né? É porque, gente, desde um dia, quando eu e eu fui gravar, tinha uma de menininha, né? Querendo jogar com nós. Mas, é... A gente gravou ou não gravou o vídeo. Mas a gente vai sair. Vai sair um dia ou não. Bora pra próxima. Tem bastante. Sim. Gabriela Silva. Qual o seu maior sonho? E o que você quer ser quando crescer? Manda beijos. Para a Gabi. Vamos começar pelo que eu quero ser. Bom, gente, eu tô pensando em ser... Qual é a minha percalada? Primeiro, eu vou começar sendo uma vendedora de roupas. O que é isso? Vendedora de roupas. Cadê ele? Beleza, ela nos perguntou isso pra você. O que? Qual o seu maior sonho? O que você quer ser quando crescer? Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é ser uma médica. Então, eu vou sugerir quando crescer. Gente, ela quer ser uma médica. Ela não sabe explicar, gente. Ela quer ser uma médica, só que... Pra ser uma médica, ela tem que parar de ter medo de sangue. Porque ela tem medo de dar vacina. Ela tem medo de tudo. E que nem quando eu era uma criança, também tinha esse sonho. Só que hoje em dia eu tenho medo dessas coisas. Então, pra mim, não pode ser uma médica. Porque tem que tirar vários medos. Mas é isso. Ela disse que o sonho dela quer ser médica. Mas eu acho que não, gente. Melhor ser médica do que ninguém quer. É melhor isso. É melhor esperar mais um pouco pra ver qual é o sonho dela. Sim. Edivania Lima falou. Qual é o seu aniversário, Melissa? Quando é o seu aniversário? Quando é o meu aniversário? Desse ano é... É 21 de outubro de 24 de outubro. É isso mesmo. Ju Santos. Primeira pergunta. Sua melhor amiga do YouTube? Não tem, né? Não tem. Eu tenho. Ai, tio. Ai, tio. Ai, tio, gente. Inclusive, tio, se você estiver vendo esse vídeo, já comenta aqui pra todo mundo ver o seu canal e se inscrever. Bom, gente. Tem até um vídeo que eu comentei. Espero que você esteja também vendo o meu comentário. Você queria ter outro irmão ou irmã? Sim, eu queria ter um menininho. Mas é um casalzinho. Você fala com essas conversas? Porque lembra daquela outra vez? Que eu nem estava grávida, eu acho. Se eu não me engano. Foi. Acho que foi. Ou eu estava grávida no comecinho. E ela disse que queria ter uma irmã. É, eu queria ter uma irmã. E aí veio uma irmã, gente. Olha só. Ela fica com esse negócio porque quer ter uma irmã, não Deus me lembra, né? Não, irmãozinho pequenininho pra você casar aqui pra Lorena. Ah. Você gosta do meu canal? É aquela Ju Santos que a gente pega o vídeo dela. Ah, ela tá aqui, ó. Nossa, acho que dá pra ver. Ó. A cara que você é inscrita no canal. Inclusive, ela é inscrita no seu canal, viu, Ju Santos? Eu vou mostrar pra você, ó. Que ela é inscrita no seu canal. Ah, não tá dando pra ver, né? Não, né? É aqui, ó. Ah, dá sempre a ver. É inscrita, olha. É inscrita no seu canal e ela sempre assiste seus vídeos também. Porque sempre aparece aqui pra nós. É, tem sempre a ver. Gente, agora eu não tô mais muito no YouTube. Eu tô no mesmo, no Instagram e no Kawaii. Só que... Mas também fica no YouTube que a gente grava os vídeos, né? Sua cobre preferida? Minha cobre preferida rosa. Você já quis desistir do YouTube? Não. Nunca tive esse negócio, porque eu sempre quis ter um canal muito grande. Hoje eu tenho uma safra arquista e nunca vou parar de desistir. Seria chato, né, gente? Se ela, depois que ela lutou tanto pra ter um canal, né? Um grande assim, ela desistir. Mas tem gente que desiste, né? Por conta de muitas pessoas maldosas, né? Que vem, jogam ódio em cima das pessoas. Mas aqui a gente não liga pra esses comentários. Sim. Esses comentários são apagados e denunciados, né? E a gente não se importa com o que as pessoas falam. Porque todo mundo não me chama de testuda e... Fala outras coisas. Mas a gente não liga, né, gente? Mas vamos pra frente. Sim. Ela me perguntou se você já virou mocinha. Não, gente. Eu não quero queira. Ai, ainda não. Foi isso. Manda beijos. Beijo. Beijos. Você tem irmã ou irmão? Sim, essa menina aqui. Lorena. Eu não conheço ela. Ela acha que ela não deve conhecer. Ela deve ser nova. Você tem cachorro? Deus me livre. Nunca vou ter cachorro. Você tem um pássaro? Não. Eu queria ter um pássaro. Quantos anos você tem? Eu tenho 9 aninhos, mas eu vou fazer 10. Homos... Espera aí. Qual série... Qual série você está indo, eu acho que eu quis dizer. Ah, qual série na escola você está, na favor. Então, eu tô no quarto ano, né, gente? E quarto ano é um pouquinho mais difícil, né, gente? Mas a gente é assim mesmo. Cada ano que você passa, eu já expliquei pra ela, né? Cada ano que vai passando é uma coisa mais diferente. E vai ficando mais difícil, né, gente? Isso é real. Mas ela é uma menina muito inteligente na escola. Eu sou tirando outras bolas. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano também. De muito aprendizado, né? É. E é isso. Ela me perguntou se você gosta de gravar vídeos comigo e com a sua irmã. Eu amo muito gravar vídeo com elas. E ainda, inclusive, com a minha irmã, né? Tem vezes que a Melissa andava sozinha, porque às vezes eu tô ocupada ou tô fazendo alguma coisa. A Melissa e a Melissa e a Melissa não tá deixando também, né? Hoje mesmo a Melissa gravou sozinha. É que eu quis mesmo. É, ela quis, né, gente? E é assim mesmo. Bom, é isso mesmo. Beijo, Liandra. O N.Pieta falou. Oi. Oi. Tudo bem? É, Edelita falou. Melissa, agora você conseguiu muito inscrito. Gravando muitos vídeos. E também por causa da minha irmã. Por causa da irmã dela, ela tá puxando os cabelos dela aqui, ó. Muito, muitos inscritos, porque a gente, ela grava muito vídeo com a gente, muito mais. É, Liz Blogueirinha falou. Qual o seu número favorito, Melzinha? Qual o seu número favorito? Bom, eu tenho 12 e 6. A Luísa falou que o nome dela é Gabriela. Ah, tá, Gabriela. A gente pensou que você era a Luísa. Mas você é Gabriela. É. Um beijo, Gabriela. Um beijo, Gabriela. Uma usuária aqui do YouTube falou. Quantos anos você tem? Eu tenho 9 anos. Fada Barbie. Quantos anos a Melissa e a Rafaela tem? Eu tenho 26. Gente, já tem muita pergunta dessas. É. Mas a gente tá respondendo todo mundo, né? Porque a gente falou que ia responder todo mundo. Como tem muita gente nova no canal, gente, eu decidi colocar uma foto, né? Pra gente poder responder as perguntas, né? Porque tem muita gente nova aqui no canal. Muitas vezes. Gente, já se inscreve muito, porque eu tô quase batendo 700 mil. Acho que já deve ter batido. Beijos, Fada Barbie. Beijos. Tiziane Letícia falou. Como você conseguiu ganhar escrito desse jeito? Gravando muitos vídeos e ela disse que é a Lânia também. Ela também perguntou. Quantos anos você tem? Você namora e manda um beijo pra mim. Beijos, Tiziane. Ela não namora porque ela é uma criança ainda. Só tem 9 anos, tá bom? Mas a menina só com 90 anos, tá, gente? Bem novinha. Bem novinha, graças a Deus. Você não bela hoje. Manda beijo pra Tiziane. Beijo. Até 9 anos, tá? Júlia, qual sua pessoa preferida? Acho que não tem pessoa preferida. Você tem pessoa preferida de sua família? Ou sua família preferida? Minha família preferida? Sua pessoa favorita. Ah, tá bom. É a minha pessoa favorita? Ah, não sei, não, gente. É a irmã. É, é. É a irmã. Sei lá. É a minha. Eu quero ir ao meu irmão. Que é a minha, minha, meu amor. Chegou um vídeo e falou. Qual é a sua idade? 9 anos. Sibeli. É, 9 anos. Sibeli. Oi, linda, tudo bem? Oiê. Quer me chamar um pouquinho aqui? Uma pausa aí. Bora lá. Sibeli falou, linda, tudo bem? Oi, linda. Oi. Vamos pra próxima. Deixa eu ver. Quantos anos você tem? João Batista perguntou. Eu tenho 9 anos. 26 e 8 meses. Bijus da Sofia. Vou seguir todo mundo que comentou agora. Me ajuda também a completar 6 seguidores, por favor. Gente, se inscreve no canal da Bijus Sofia. Vou deixar aqui, ó, a perguntinha. Daí o nome dela pra vocês lá seguirem. Dá uma focinha pra ela, né? Gente, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Bora lá. Heloísa Gaines falou. Eu gosto muito de vocês. Te amo. Muito obrigada, Heloísa. Também amamos muito vocês. Sim. Lidy, sei. Eu queria pedir uma coisa. Como você manda essas fotos? Meu Deus. Ah, meu Deus. Se por favor, de novo. Ah, foto na comunidade. Gente, quando a gente bate mil inscritos no YouTube, a gente é liberado numa comunidade. Essa comunidade é o quê? É postado fotos, postado links de vídeos, né? Essas coisas assim, que a gente posta, né? É. E é isso. Raíssa falou, linda. Muito obrigada, Helo. A Aurea Cani Salopes. Alguma coisa assim. Como nós temos o mesmo nome? Sua mãe colocou o nome de você e ela colocou o nome dela. Então, é porque o nome a gente coloca em todo mundo, né? Mas, tivemos a sorte de vocês terem o mesmo nome. Monzaela falou, qual é o nome da sua cidade? Ah, eu não sei. É Piracitaba. Moramos em Pira. Pira, Pira. Pira, Pira, Pira. Essa mesma pessoa falou, qual foi o dia que você nasceu? Você já se apaixonou por alguém da sua escola? E eu sei que você não tem idade, mas eu quero saber. Deixa eu ver aqui. Você já aprontou na sala de aula? Você já tirou nota baixa? Gente, eu vou falar. Eu já aprendi na sala de aula, sim. É porque eu ficava conversando muito no segundo ano com a minha amiguinha Alicia. Inclusive, Alicia, se você tiver vendo esse vídeo, lembra do segundo ano. E eu nunca me apaixonei por ninguém, porque eu sou uma criança só. E... É isso, ela já sabia. É. E ela falou, como é o dia que você nasceu? O dia que eu nasci foi dia 21 de 8 de 2014. É. E foi isso. Viviane falou, Melissa, quantos anos você tem? Eu tenho nove. E Isa, qual o seu maior sonho? Manda beijo pra Isa. Beijo, Isa. Beijo, Isa. Qual o seu maior sonho? O meu maior sonho? Ter um carro. Olha o meu carro. Ter um carro, ter casa, ter... Tudo. Ter tudo. Ter um colchão. Ter um colchão. Luluzinha. Você tem quantos anos? Manda beijos, amiga. Beijo, Luluzinha. Eu tenho nove anos. Beatriz Vieira, quantos anos você tem? Nove anos. Carreta Big Star. Sou sua fã, Lucelina. Queria te ver. Quem sabe, meninos se encontram, né? É. Quantos anos você tem? Melissa Oficial perguntou. Meu amor, eu tenho nove anos, gente. Lilica falou, podemos ser amiga? Te adoro, me nota. Sim, gente. Lucena, quantos anos você tem? Me escolhe, por favor. Seu escrita nova. Nove anos. Ela escrita nova. Seja bem-vinda, Lucena. Ela tem nove anos, tá bom? Karen Yasmin, eu sou sua fã, te sigo, hein? Eu te sigo, hein? Me fixa, por favor. E te fixar. Beijos, Karen. Depois eu te fixo. Melissa Carmona Rodrigues. Te amo, Mel, me segue também. Eu também me chamo Melissa. E também tem um canal. O que você mais gosta no YouTube? No YouTube eu gosto de ver shows. É isso aí. É isso aí, Karen. O usuário falou, é muito bonita. Muito obrigada, Lolo. Deixa eu ver a próxima pergunta. Mundo da Lolo. Mundo da Lolo. Que linda. Eu amo vocês, me nota. Beijos. Tá notada, mundo da Lolo. É de boneca, né? Bebe a live, eu acho. Bebe a live não, é... Gente, eu vou até curtir aqui, ó. Eu vou seguir aqui, ó. Na frente de vocês. Ó, vou apertar pra eu inscrever. Muito obrigada. Por... É... Você me falou. Eu acho que ela faz... É de... Como tu fala? Bebe Reborn, né? É. E a Irenia Aparecida. Linda, sua comida predileta. Que cidade você mora? Eu moro em Piracicaba. É a comida predileta. Ela é cacarrão com salsicha. Laís Oliveira, pode me seguir? Sim, claro. Ela vai seguir você também. Vai, deixa eu chegar agora pra não falar... Pode me seguir? É. Vou seguir agora na frente pra ver que não é mentira, ó. Vou seguir aqui, ó. Segui aqui também. Vamos lá. E o próximo. Foi. Pede, Suzy e Maia. Me segue. Deixa eu seguir. Me segue. Eu vou seguir também aqui. Ai. Segui também, gente. Hoje tá tendo sorte, hein? Helena Milagre. Como que você quis criar o canal? Sua mãe deixou? Na verdade, eu fiz isso com a ajuda da minha mãe. Ela não sabia de nada. Nem que eu postava vídeos. E depois ela ficou descobrindo que tinha um canal. Só que ainda não tinha nem foto, nem nome. E eu não sabia. Na verdade, ela queria um canal. Um celularzinho pequenininho que tínhamos, né? Onde ela criou um canal pelo e-mail do pai dela, né? E lá ela gravava vídeos e só tinha 25 inscritos na época. Ae. E ela começou a gravar, gravar vídeos com pop de vídeos brincando. E aí quando eu vi, a gente pegou esse canal, passou pro outro celular, né? Que era um celular maior. E aí ela começou a gravar vídeos. Aí foi quando ela começou a crescer bastante no canal, né? E foi isso. E aí a gente vai fazer um vídeo fazendo... Fazendo perguntinhas não, gente. Como que eu falo? Falando como que aconteceu o canal, né? Vai ser um vídeo... Na verdade, a gente tem que fazer um vídeo contando a história. É... Como que a gente começou no canal. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um vídeo também contando pra vocês como que foi criado o canal. Como foi a história do canal da Melissa Alves. Pode ser hoje. Pode ser. Pode ser. Não, gente, se você quiser. Ah, gente. Bom, a gente... Então, o vídeo vai estar com a mesma roupa, mas vocês não se importam, né? Já estamos terminando as perguntinhas, gente. Vamos lá. Fica até o final se a sua pergunta ainda não está aí. Bom, a Zora falou. Qual cidade você mora? Eu moro em Pegascar. Ah, deixa eu ver. Essa aqui já perguntou. Já respondi, né? A Gabriela. Deixa eu ver. Esse aqui também foi respondido. Érica Bortolotto. Falou, lindas? Muito obrigada. Um usuário falou. Sim, pronto pra você. Está lindo. Não entendi essa pergunta. Não entendi, mas vamos colocar aqui. Aquela Petit Suzy, Mar. Você gosta de açaí? Eu não gosto. Eu amo. Eu amo açaí. Você não tem ideia. Semana passada, você comprou quantos? A gente comprou seis. Não, seis não. Foi quatro, cinco, seis. Oito açaí, gente. A gente comprou três dias seguidos de açaí. Gente, somos um louco. As loucas açaí. Sim. Bom, vamos pra próxima pergunta. Um usuário ou um usuário que perguntou bastante. Deixa eu ver. Depois a gente pensa aqui. Vamos lá, perguntar. É, outra pergunta. Barco colorado. Barco colorado. Quantos anos a Lorena tem? Oito meses. Qual foi a sua reação ao canal? Ao canal? Sua reação quando você gostou de ativar. Acho que o seu canal cresceu, ela pode dizer. Tipo assim, entendeu? É, gente, minha reação foi muito feliz. Ela até chorou, gente. É. Quando ela bateu nos 100 mil inscritos, ela não estava acreditando. Sim. E tem a reação dela aqui nos shorts, né? Mas estava para baixo. É. E tem também vídeo na galeria. Sim, tem na galeria também. Daqui a pouco eu vou mostrar. Como você conseguiu muitos inscritos? É. Ela sempre fala que é a Lorena, gente. Quer ter vídeo inscrito? Faça, deixa só, fala para sua mãe e a gente dá um irmão. Um irmão. É. Você pode se inscrever no meu canal. O nome do meu canal é Barco colorado. E vai aparecer uma foto igual a essa. Sim, vamos se inscrever sim, tá bom? Pode deixar. Um grande beijo. Ladybug, qual cidade você mora? Piracicaba. Piracicaba. Marianne e sua família. Você pode me seguir, a gente se siga desde que você começou o canal. Uau. Uau. Claro que sim, vamos seguir sim. Segue lá ela. Olha lá. Vamos ver. Já estão aqui com nós, gente. É para aparecer, olha. Esse daqui, vamos apertar aqui. Muito obrigada, né, pelo carinho, desde cedo, né? Sim. Bom, vamos lá. Isabelle falou, linda. Obrigada. Obrigada. Eric, quantos anos você tem? Nove anos. E um usuário, ou um usuário falou, oi. Oi. Vamos ver se tem mais alguém para responder, gente. Porque às vezes tem muita coisa. Opa. O meu negócio é o Bolsonaro. Eu acho que acabou. Pera aí. Falou mesmo. É, gente, acabou. Então foi. E essas foram as perguntinhas de vocês que vocês deixaram lá na última foto da Melissa, tá bom, pessoal? Sim. E vamos ver aqui se a gente bateu já. Batemos 700 mil inscritos. Gente, aproveitando para agradecer, né? É. Cada um de vocês que está aqui no canal, né? Seis 700 mil inscritos é um sono, né? É, um sonho. Porque eu ia começar meu canal só de brincadeira, né, gente? E hoje virou eu esse canal grande, cheio de gente, pessoas, né? Que nos segue, que sempre está aqui com a gente. E obrigada por cada um de vocês que estão aqui. E a minha filha, essa coça, não vai ter muito orgulho dela, gente. E muito obrigada por cada um de vocês que está aqui. E ficam aqui com nós. Sim. A gente grava vídeos para vocês todos os dias. Fazem felicidade de vocês. E espero que vocês fiquem aqui para sempre com a gente. até quando Deus permitir. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês. E aqui também está as perguntinhas de vocês. Tiramos todas as dúvidas de vocês, quem é novo aqui no canal. E logo, logo vai ter a parte 99. De respondendo vocês, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.